galera pensa no mormaço que tá em chuva, na semana vai chover mais, pelo jeito passarinho quando fica assim ó, chuva, olha o tanto de urubu ali bastante urubu ali ó, olha lá, tomando sol lá lá também tem, vou tentar ver se sai um espial aí, vamos ver, olha lá mais lá ó, isso aí, é a natureza e seu espetáculo mas nem se incomodaram comigo, eu cheguei aqui ó, é isso aí, bora lá tá pego aqui ó, olha o tamanho do lambari olha galera, olha o tamanho desse lambari ó Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho desse lambari. Olha. Nossa. Bora. 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 Olha aí galera. O louro nem tinha um. Tomando banho de sol. Olha. Olha a linda natureza. Vou deixar a vara armada e tem um trem roscado aqui. Olha. Olha. Piau. Falei? Haha. Chama. Piau. Piauzinho. Olha. Piauzinho galera. Piauzinho três pintas. Aí ó. Piauzinho três pintas. Compa. Aí ó. Piauí. 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 ele não dá vida pra ele agora a galera daria de novo o tamanho dos lambari que eles podem aqui ó o tamanho olha o tamanho do anzol que estou pescando, a caneluda se eu fosse levar o lambari pra casa aqui eu ia rachar hoje vem cá, vem cá, olha o tamanho, olha a coisa linda, bichão gordo bonito vai pra vida, vai embora tem outro pego, quer ver? não quis pegar não não fica ligeiro hein, esses pequenos roubam rápido a minhoca grandão chega e já gruda né, pequeno é mais esperto minha companheirinha aí ó Manuela no papai né, aí o papai, papai tá aqui pescando e aí e aí aqui nós que de repente entra uma tabarana artificial não é de duvidar, corguinha tem muita tabarana e aí e aí mas eu perdi uma puxada aqui agora, nossa senhora e aí 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 um obrigada ainda O beija-flor ali ó era linda Rapaz, que piauzinho Brigador, galera Nem grande não, viu? Piauzinho pequeno Olha Ah, mas esse aqui O tamanzinho até é bom, hein? Maior que o outro que eu peguei Chama Olha Opa, foi embora Foi embora Mas tá bom, tá bom, tá bom Foi pra vida Foi pra vida Caiu bem no barranco aqui Olha quem veio aqui Olha quem veio Vai pra vida Vai pra vida Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom